Em Ferreiros que encontramos a loja de iluminação LIA. Nasceu em 2011 e dedica-se à comercialização de equipamentos de iluminação decorativa e técnica, sendo representante de uma grande variedade de marcas deste setor. Vamos conhecer. A LIA, a loja de iluminação e arquitetura, nasceu em 2011, com o objetivo de ser mais uma das soluções no panorama nacional, na representação de algumas marcas mais exclusivas no que toca às luminárias. Nós representamos muitas marcas de Itália, de Espanha, também portuguesas, todas elas com grande relevância no mercado. Nós conseguimos criar um projeto de iluminação de raiz, ou seja, só através da planta. Com a planta nós conseguimos fazer o levantamento do edifício e projetar e perspectivar aquilo que é necessário em termos de soluções luminosas para esse mesmo espaço. Nesse sentido, damos apoio a gabinetes de arquitetura também e a projetistas, que muitas das vezes precisam da nossa ajuda para fazer estudos luminotécnicos, que é uma das grandes valias também que a LIA consegue fornecer no mercado, fazer estudos luminotécnicos para todo o tipo de espaços, seja fábricas, seja indústria, a LIA consegue fornecer essas mesmas soluções àquele tipo de público que precisa delas e que sabe que pode contar connosco para essas mesmas soluções. E também temos aquelas pessoas que, essencialmente, o chamado de cliente final. Por exemplo, o círculo circadiano é algo que é muito importante, por exemplo, num local de trabalho, em que a disposição e a intensidade das luminárias é importantíssimo, porque o círculo circadiano, muito resumidamente, é a luz, a cor da luz ao longo do dia. Ou seja, como referência, o meio-dia é o ponto alto, onde o sol está no ponto mais alto e temos aquela luz mais azul. Ao final do dia, no chamado sunset, temos aquela luz mais amarela, o golden hour. Ou seja, nós conseguimos, através de algumas tecnologias, com nomes próprios, protocolos próprios, imitar o sol. Ou seja, de manhã mais azul, cada vez mais azul até ao meio-dia, e depois essa intensidade de luz começa a tornar-se mais amarela, por assim dizer, para também as pessoas perceberem que o dia está a chegar ao final e também ajudar, como por exemplo, na questão da regularização do sono. Isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho